Oi, oi oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super legal, mas antes de tudo eu deixo seu like, se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, clica no instagram, está passando um oi na tela e também aí embaixo na descrição. E no vídeo de hoje é um vídeo assim, que vocês vão achar muito chato, muito brega, mas eu quero gravar esse vídeo para vocês, eu vou gravar aqui bem rapidinho mesmo, primeiro de tudo o que eu tenho para falar para vocês, para vocês não desistirem dos seus sonhos, porque gente, a sorte bateu na minha porta e eu abri, entendeu? E tudo o que está acontecendo hoje na minha vida, graças a Deus, graças a vocês, gente, porque se eu não tivesse esse canal, não sei o que seria de mim, eu comecei aqui no youtube, tipo, eu tinha uns 7 anos, sabe? E os meus canais, como eu falei aqui para vocês, olha, os meus canais, sempre que eu falei isso aqui para vocês, tudo deram errado, e esse aqui está crescendo. E assim, eu estou tentando, tipo, ser a menina mais pura aqui no youtube que tem, eu estou tentando ser a menina mais verdadeira aqui para vocês, porque tudo o que eu mostro para vocês é da minha vida, é o que está acontecendo nela. Então, eu vou falar uma coisa triste, eu sei, já estou falando, tipo, bem rápido, mas eu vou falar uma coisa triste, que é, tipo, eu, meu olho enche de lágrimas quando eu falo isso, e é por isso, gente, esse motivo, gente, olha aqui, não estou mentindo, olha aqui, deixa eu mostrar. E é por isso, gente, que ontem eu não postei vídeo aqui no canal, o meu cachorro pop, ele morreu ontem, deixa eu ver, passa a minha foto aqui, ó, ele morreu ontem, e assim, não é uma coisa legal de se falar, mas eu quero falar para vocês, para vocês saberem o que está acontecendo na minha vida. Então, não é uma coisa muito legal de se falar aqui para vocês, eu fico muito triste, de verdade, nossa, olha aqui, de verdade, olha isso, eu não estou nem me zoando. E, gente, eu não quero fazer, olhar para, tipo, muita gente, gente, muita, 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 muita pessoa aqui no YouTube, tenta fazer um vídeo triste, sabe, coloca água no olho para fingir que está chorando, entendeu, tipo, terminei com o meu canal. E aí, tipo, nem termina, ou se terminar, nem fica triste, gente, nem fica triste, eles colocam água no olho. E se tiver uma pessoa verdadeira, que chora de verdade nos vídeos, é porque ela é muito pura aqui. E eu não quero chorar nesse vídeo, porque eu sei que isso, só Deus pode fazer, só Deus pode voltar ele à vida, mas não foi isso que aconteceu. Ele morreu ontem, ontem, de manhã, às seis e meia da manhã, às seis e meia da manhã, quando eu acordei, eu não tive tempo de ver ele, a Júlia me contou, ela está aqui do meu lado. E minha mãe contou para mim, para a Rebeca. Eu tenho um canal com ela e com a minha sobrinha, que daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo lá. E, gente, minha mãe nem queria nem contar para mim, mas quando eu descobri, gente, eu chorei muito. Minha família viu e tal, que teve que me acalmar. Mas eu falei, não, não vou respirar. Ele era um cachorrinho, tipo, relíquia, vamos dizer assim, porque ele é 16 anos, gente. Um cachorro para viver 16 anos é, tipo, é um cachorro muito top, né? E aí, eles foram a ver para ele aqui. É verdade. A mãe, o pai dele morreu, mas ele estava vivo e, gente, eu queria falar para vocês, não desista, porque mesmo o que aconteceu ontem comigo e com a minha família, eu estou aqui tomando um vídeo aqui para vocês, eu estou tentando, pelo menos. É um conteúdo super legal, mas é isso. Um beijo para vocês e tchau!